O youtube desse canal comenta muito mal, o vídeo pode apresentar legóis de grosseiro e não deve ser assistido por ninguém Hey pessoas e visita que os bichos estamos com mais um vídeo de jogo de hoje é Error 53 Pelo que eu vi no negocinho, eles queriam criar um jogo de aventura e tem alguns bugs, sei lá E tá dando lag, legal Espera só um instante aqui, o Shangri-Graft is fasted É, não mudou nada É, mudou vai Ahn, grande aventureiro, nós precisamos da sua ajuda O Old Jack e os seus homens estão no nosso carcelo de noite pra roubar nosso ouro Deu problema de áudio Espera aí só um instante Deixa eu ajeitar aqui O jogo é bem alto, tá Ahn, beleza Por favor Por favor derrote Jack e os seus homens pra pegar o outro de volta É, deu um problema de áudio aí que eu tive que ajeitar, não tem como coisar aqui Ahn, então nós temos que derrotar Jack, não sei como, tá Não sei pra onde ir, eu vou matar esse cara, porra, filho da puta Ahn, não deu Ahn, vamos pra cá Eu sei que é pra cá Que eu sou muito aventureiro É, não é pra cá, tá Eu não sou tão aventureiro assim Eu não posso olhar pra lá Se não dá lag, é por causa que tá carregando muito Esses problemas de som no meu computador é muito chato Voltei aqui, bom Vamos lá, abaixei o som mais um pouquinho Porque ele ainda tá bem alto Sim, eu não entendi, pra onde é que eu tenho que ir? Ei, pra onde é que eu tenho que ir, velho? Não é pra cá Com certeza O que é que aquele cara tá fazendo em cima da árvore bugada? É, esse jogo contém bugs Uns bugs de leve Opa Vamos aqui, né É que aqui, oh É aqui, ó Clique com a esquerda pra atacar É... Siga, não sei quem Matei os dois, beleza Sou... Sou... Sou muito... Sou muito guerreiro O negócio quer chegar na brutalidade Chega na brutalidade Chega na brutalidade Foda-se a life Mata Jack Matar Jack Matar Jack e os seus homens Eu vou matar todo... What the fuck? Que merda Caralho Caralho Que susto, velho Tem uma imagem na minha frente Os caras disseram que... Uou... Esse jogo tá amaldiçoado Pera, deixa eu matar eles Não... Não me amaldiçoam o jogo Toma, filho da puta Te matar Jack Ah... Ah... Man How... Isso vai ser... Divertido Ó... 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 Ah! WTF?! Tá bom, não gostei Falou, falou, falou Meu unit Meu WTF?! Meu unit Deu problema Deu um entendeu Que isso? Tá, eu não gostei desse pivete. Foda-se, foda-se, foda-se. O que é que eu tô indo? Pra onde é que eu tô indo? Apareceu aquela mulher... Não, porra. Ai, caralho. Que susto, velho. Eu não vou voltar pra cidade, vai se foder, mano. Vai acontecer alguma coisa com o rei também, né? Caralho, eu não posso... Que caralho, velho. Tem umas paredes invisíveis aqui que me impedem de passar. O jogo bugado no caralho. Deixa eu voltar pra... A coisa. A cidade tá dando lag. E tá bugada, ficou rosa. Uou, uou. O que foi isso? A cidade ficou rosa. Tá dando uns bugs. Eu acho que eu estou morrendo. Os bonecos mudaram. Ficaram meio... Bugados. Que nem a casa. Tá. Ei. Por que você bugou? Bom trabalho, aventura. Bom trabalho, aventura. Você derrotou, Jack. Erro. 53. 1K9. Tá. Deu erro. Por favor, derrote o Jack e os seus homens pra pegar o ouro de volta. Cabeça, leste, natal, de ouro. Morte, 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 morte. Morte, morte, morte. Ah, vai ter que é pra eu voltar pra lá de novo, velho. Caralho. Uuuh. Mas foder. Ô, ô. Cuidado. Ouuh. 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 Ouh. 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 Ah, tá de brinques, velho. Wtf. 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 Não, não. Vou dar play então. Vai se foder. Cara, eu tô com medo de dar play. É, não dá play. Ahn. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, dando like. Comente o que você achou do jogo, o que você achou do vídeo. Dicas de jogos pra me jogar. Vai ter a página do canal, caso você queira curtir o meu Twitter, caso você queira me seguir. Vai ter a parceira do canal aí. O download desse jogo na descrição. E esse jogo vai estar na lista de jogos lindos. É isso aí. Até a próxima.